Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos mais uma vez eu, Daniel Souza, e também Tanqui Bagdati. E a gente está aqui para quê mesmo hoje? Sou amante de ensinar educação, não, cara? Não, por quê, cara? Porque a gente tem que agradecer as pessoas que nos ajudaram, os nossos primeiros 21 financiadores. Rapaz! 21, 21 pessoas nos têm no seu coração e ajudaram a gente. Queria agradecer. Já tivemos as primeiras sugestões de pauta no grupo Redação do Petit Jornal. E fica o convite também para quem ainda quiser se integrar ao grupo. É, exatamente. É só entrar lá no apoia.se barra Petit e vencer nosso apoiador, vencer nosso financiador. Ok, feito o momento de abar, vamos falar de Coreia do Norte. Coreia do Norte, quero saber quantas semanas a gente não falar da Coreia do Norte, né? Eu fiquei vendo que o rapaz tinha um passaporte brasileiro, cara. Um passaporte brasileiro dele e o pai dele, o Kim Jong-un e o Kim Jong-il. Ah, é? É, os dois tinham passaporte brasileiro, que aparentemente era mais fácil de conseguir o visto. Ah, comprava no mercado negro, né? Não foi comprar, né? É, aparece que o Itamaraty não quis pronunciar, mas está fazendo uma investigação interna para saber de onde veio, se o motivo do visto foi dado e tal. Visto não, o passaporte. Não, o passaporte, mas o passaporte era para pedir o visto para ir para diferentes lugares. É, na realidade o Itamaraty está investigando quem emitiu esse passaporte brasileiro para os dois líderes norte-coreanos. Porque tem uma assinatura lá, é, tem uma assinatura lá de um conselheiro, né? Provavelmente eles vão puxar lá quem era o conselheiro e tal, saber se está no Itamaraty ainda, se você se aposentou, entende, para tentar saber de onde veio aquilo. E há pouco tempo, isso tem alguns anos, 2011, 2012 talvez, um jornal japonês disse que os dois foram para a Disney, no Japão, também com o passaporte brasileiro. Só que foi antes, isso foi em 94 e esse passaporte é de 96. Ah, vai ver que eles renovaram, então. Vai, renovaram. Então, o Serviço Consular Brasileiro em Praga, que foi onde emitiu o passaporte, está funcionando bem. O caro Serviço Consular Brasileiro em Praga, um passaporte emitido por um conselheiro, teoricamente, pelo menos é essa assinatura que lá consta, para o atual líder norte-coreano e seu pai, já falecido, para que eles possam ir à Disney no Japão. No Japão, maravilhoso. Nem se haja relações internacionais, né? Que história confusa. Eu tive dificuldade de acompanhar essa complexidade de raciocínio. É porque vai ser meio devagar mesmo. O seu negócio é falar do FED. O que está rolando lá no FED? Hoje, nós tivemos aí declarações do novo presidente do FED, o senhor Powell, que entrou em substituição à Janet Yellen, e ele continuou sugerindo que o FED, na realidade, ele deu a entender que o FED continuará a aumentar gradativamente a taxa de juros. E que ele está muito atento a um equilíbrio entre manutenção do crescimento econômico e, ao mesmo tempo, evitar superaquecimento. Que, aliás, é uma discussão que a gente já teve aqui em outros encontros. Isso está na... É o bullet número um de preocupação, realmente, da economia dos Estados Unidos. Afinal, estamos falando de um momento onde a economia está apresentando um ótimo ritmo de crescimento e existem, sim, sinais claros de superaquecimento. Aí fica sempre aquela discussão, será que o FED não deveria aumentar a taxa de juros com mais força para travar já e evitar esse superaquecimento? E o nosso amigo Powell já deixou claro que os aumentos serão lentos, graduais, para tentar manter o crescimento econômico, ao mesmo tempo evitar qualquer tipo de superaquecimento. Então, você quer me dizer que, pela primeira vez em anos, o Brasil vai conseguir crescer economicamente, os Estados Unidos resolvem subir a taxa de juros e vão secar o Brasil. É isso? O Brasil está baixando a taxa de juros, os Estados Unidos vão subir. Isso. Então, assim, o Brasil provavelmente volta para a recessão. É, o Brasil está sendo na contramão, né, cara? Você tem que entender que quando o mundo estava abaixando a taxa de juros, o Brasil estava aumentando. Exatamente. Agora que o mundo vai aumentar, a gente desce. Entendeu? Porque a gente está sendo na contramão, está sendo no lugar errado. Uma coisa que você não pode reclamar é que o Brasil é extremamente coerente, né? Por quê? A coerência absoluta, né? O Brasil sempre está na contramão. Não, não é que às vezes está na contramão, às vezes não está. Está sempre na contramão. Ah, entendi. O Brasil não se cansa de perder uma oportunidade. Não, jamais. Essa janela realmente, infelizmente, de alta liquidez internacional dá sinais cada vez mais claros de estar se encerrando. Aliás, isso já tem sido falado há bastante tempo. Aliás, foi até colocado lá no grupo do Facebook sobre essa valorização das bolsas mundo afora e ela tem uma correlação direta com essa altíssima liquidez que continua presente no cenário internacional. No caso do Brasil em particular, dentro de um ambiente onde o juro doméstico está caindo e continua ingressando recursos no país, é claro que você acaba tendo uma valorização da bolsa local. Outro assunto que certamente a gente vai ouvir falar muito ainda até o final do ano é o Brexit. Ah, não acabou isso ainda, cara? Não, cara, ainda não. Que saco isso. Pois é, cara. E, na verdade, assim, que saco, principalmente, exatamente o que os negociadores europeus estão vendo. Que assunto requentado esse? Pois é, mas agora tem novidade. Ah, é? Tem novidade? Tem novidade. Ah, qual é a novidade? É, o tempo está acabando, né? Assim, o prazo é outubro. Pode parecer que tem muito tempo, mas não é tanto tempo assim que uma negociação desse tamanho. Uma negociação que praticamente não avançou, né? É, estão deixando tudo para a última hora. Ah, foram deixando tudo para a última hora. Isso não pode ser um pouco uma estratégia? Ih, gente, não deu, vamos ter que ter mais prazo? Então, a União Europeia não está afim de deixar. O que a União Europeia está dizendo é, se não fechar o acordo até outubro, vai do jeito que está, assim, rompimento forçado. Ou seja, aquela realmente seria uma, tipo, uma lição, né? Que eles dariam no Reino Unido. Exatamente. E, ao mesmo tempo, ameaçando eventuais países que queiram seguir o mesmo caminho. Isso. E aí, a novidade que apareceu agora foi. Tem uma série de atribuições, uma série de decisões ou de áreas que eram do Reino Unido e que foram passadas para a União Europeia, a partir do momento que o Reino Unido entrou na União Europeia. Então, exemplos aqui, agricultura e pesca, por exemplo. E aí, agora, essas atribuições, quando se encerra o vínculo do Reino Unido com a União Europeia, essas atribuições, elas, teoricamente, voltariam para o Reino Unido. E aí, Escócia e País de Gales estão reclamando a possibilidade, estão demandando a possibilidade de essas atribuições, dessas áreas passarem para eles e não para o Reino Unido. Então, tanto agricultura quanto pesca não passarem da União Europeia. Europeia, de uma atribuição da União Europeia para o Reino Unido, mas sim para os governos locais. A Theresa May disse que isso não vai acontecer, que não vai fazer concessão nenhuma, o que tende a trazer insatisfações por parte do Reino Unido, da Escócia e do País de Gales. Lembrando que Gales não tanto, porque Gales não tem um sentimento nacionalista tão aflorado ultimamente, apesar de existir um sentimento nacionalista, mas não tão aflorado ultimamente. E votou a favor do Brexit, então meio que há uma compreensão. Agora a Escócia não. A Escócia, lembrando que há pouco tempo, votou inclusive se ficava no Reino Unido ou nada de concreto, né? Você não vem aqui fazer previsões? Não, 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 nada. O que vai acontecer? Nada, nada de previsão. O que vai acontecer? Não sei. Você não sabe? Eu não sei o que vai acontecer. Você vim aqui para dizer que não sabe o que vai acontecer? Eu vim aqui para dizer que eu não sei o que vai acontecer, eu estou sendo sincero. Eu lamento profundamente essa sua falta de visão. Essa minha sinceridade. Essa sua falta de visão. Você é uma pessoa sem visão. Sem visão. Sem visão, sem terra. Tudo bem, eu assumo. Ah, tá bom. Agora o próximo ponto você quer falar sobre o Talibã. Como é que você quer falar sobre o Talibã? Rapaz, você sabe que o Talibã... Lembra o Talibã? Lembro o Talibã. Então, o Talibã que foi... Aqui do Afeganistão, né? Isso, foi o governo do Afeganistão durante algum tempo, aí os Estados Unidos invadiram, tiraram o Talibã do Afeganistão, do governo, e o Talibã continuou como um grupo terrorista e tal, que não negocia de jeito nenhum. E aí, amanhã, quarta-feira, vai começar uma conferência internacional sobre a paz no Afeganistão. E o Talibã não participou da primeira edição, que aconteceu no ano passado, e essa semana agora pediu para conversar com o governo dos Estados Unidos com maneiras de tentar conversar. É isso? É mesmo, cara? Com o governo do Trump, não diretamente com o Trump, mas com o governo do Trump. Mas como é que faz nesse caso? Manda uma carta, telefona... Explica pra nós como é que isso funciona. Ambos têm representantes no Catar. Ah, é? O Catar é meio terra de ninguém, não? Então, assim, o Catar... E como é que tá o Catar, depois daquela confusão? Tá bem lá, tá? Então, o Catar tá preocupadíssimo que o Neymar se não achou, né? Ah, é, cara? Essa grande preocupação do Catar, no momento, é o Neymar. E ele é central em um projeto... Para a política externa, Catar é central. É o grande projeto do Paris Saint-Germain, né? De Copa do Mundo, que é agora na Sena Rússia. E o Catar já quer deixar uma boa imagem pra próxima Copa do Mundo e tal. O Catar é tipo a Suíça do Oriente Médio, é isso? Aquele lugar lá, neutro, que todo mundo vai lá, faz umas coisas... Não, 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 você tá totalmente enganado, não, você tá totalmente enganado, porque a Suíça, ninguém rompe relações com ela, né? Nesse momento, o Catar é saco de pancada. Ninguém rompe relações com ela, mas todo mundo bota o dinheiro nela e faz as transações que não quer fazer em casa, faz lá. Faz lá, sim, o Catar tem esse traço aí. Agora, a questão é que o Catar tá vendo uma situação complicada, né? O Catar teve aquela política, recentemente, de tentar ter boas relações com todo mundo, só que o Oriente Médio é um pouco mais complicado do que os Alpes suíços, né? Então, a Arábia Saudita não gostou, os Emirados Árabes também não, o Egito também não, então tá todo mundo rompido. Só pra lembrar, até hoje, esses países árabes, sunitas, estão rompidos com o Catar. O Catar se mantém no mesmo isolamento de antes. Aí ele fala em Alpes suíços, você gosta, né? De Alpes suíços, lugar bucólico, não é isso? A Suíça não é o que você gosta? Olha, a Suíça é um dos países mais chatos que eu já conheci na minha vida. Eu avisei pro Daniel, que era um país chatíssimo, ele foi pra lá. Achei ótimo. Eu sei, é óbvio, você é chato, você gosta de lugares chatos. Achei ótimo, tudo funciona, tudo dá certo. E aí, cá, quem é Ilan? O que é Ilan? Ilan é o presidente do Banco Central, cara. Ah, o presidente do Banco Central. Porque você é meio ignorante, né? Mas você não fala de jeito nenhum o sobrenome dele, né? Eu acho que você é curioso, assim. Ilan Goldfine. Goldfine, tá. Entendeu? Eu sou um cara que fala várias línguas, entendeu? E o nosso presidente do Banco Central deu uma declaração essa semana que chamou bastante atenção e tá ganhando corpo e força, um certo otimismo no Brasil pra esse ano de 2018. Tanto em termos de inflação, tudo indica que a inflação realmente vai ficar abaixo da meta, e que nós devemos ter aí sucessivas frustrações de inflação, ou seja, a inflação vindo abaixo até da previsão original, o que abriria espaço pro Banco Central reduzir um pouco mais a taxa Selic. E o crescimento econômico, que tá dando sinais de força e que já projetaria aí pra esse ano de 2018 algo acima de 3%. Então, o cenário macroeconômico brasileiro tem dado sinais de melhora e as expectativas tem dado sinais de melhora também. Até em setores que andavam bem mal no Brasil, como é o caso do setor de petróleo. A produção de petróleo no Brasil tem voltado a dar força, o que inclusive é uma ótima notícia pro estado do Rio de Janeiro, em particular, que tá vivendo esse momento delicado. Então, você deve ter aí uma recuperação do crescimento econômico bem interessante ao longo desse ano de 2018, agora pro ano de 2019 vai depender muito do processo eleitoral e da política econômica que nós tivemos ali pra frente. É isso, gente. Mais alguma coisa? Não. Não? Certeza? Abraço, hein. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, tchau.